Como estás bro? Tranquilo, não é descontra com uma loutra. Não podia estar melhor, encosta a esses ossos André, encosta a esses ossos. O Melo está chateado, o Melo está chateado. Está triste, o homem está triste. Ele está a perder anos da vida dele, ele devia desbrotar. Então já está mais organizado? Já está mais organizado. E aí? Estamos aí. Hoje é um ridezinho, top. Vamos nos divertir um pouquinho. Achei que a gente ia com as motos, mas vamos com os jeeps. Vamos de moto, mas vamos acompanhar os jeeps. E filmar e fotografar. Contem como a gente foi de moto. Tomei um belo de um capotão nervoso ontem. Acho que o rapaz que vinha atrás conseguiu filmar. Ver se eu coloco para vocês assistirem. E é isso, domingão. É o que tem para hoje. Muita moto, muita gente. Muita moto. Isso aqui é a melhor organização de ride que existe, tuning e tudo, não é? Fala a verdade. É verdade. É o dia do mundial hoje. Tem que ser assim. Será? És um avião. É esse aqui. Tá na hora, tá na hora. Então é isso, nós vamos com essa daqui... E vamos degustar um bucadinho. E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é nóis! E é nóis!